E quando chega no pagode, essa gente bamba Se você mexe, todo mundo samba A neguinha quebra quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim Quando chega no pagode, essa gente bamba Se você mexe, todo mundo samba A neguinha quebra quando você manda Esse molejo no corpo, todo mundo vem assim da Bahia Jogou? É assim, é assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim O S é uma doença que chegou, amanhã Suígui tão gostoso, só não dança quem ganha Joque a mão pra cima, bate na palminha Eu sou uma escuta do Brasil, suígueira da Bahia O S é uma dança que chega o que vem Suígui tão gostoso, só não dança quem ganha Joque a mão pra cima, bate na palminha Eu sou uma escuta da Bahia, suígueira do Brasil Opa! O S é assim, o S é assim, o S é assim E é assim, é assim, é assim, é assim Olha o S, moçada! E é assim, é assim E eu só sei fazer amor assim E é assim, é assim, é assim É a Brasileira! É assim, é assim Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E quando chega no pacote dessa gente bomba Se você mexe, todo mundo chama A neguinha quebra quando você manda Esse molejo no corpo, esse jeito assim Quando chega no pacote dessa gente bomba Se você mexe, todo mundo chama A neguinha quebra quando você manda Esse molejo no corpo Olha o S da galera do Mamagaia com a Band Opa! E é assim, é assim E é assim, é assim, é assim E eu só sei fazer pra morar E é assim, é assim, é assim E é assim, é assim, é assim O S é uma dança que chegou amanhã E todos os todos só no danço não ganha Joga a mão pra cima, bate na palminha E eu só me escuta no Brasil A surmigueira da Bahia E é assim, é uma dança que chegou amanhã É um surmigue tão gostoso Só quem dança é quem ganha Joga a mão pra cima, bate na palminha E eu só me escuta no Brasil A surmigueira da Bahia E é assim, é assim E é assim, é assim, é assim E é assim, é assim E eu só sei fazer pra morar E é assim, é assim Opa! E é assim, é assim E é assim, é assim